Investidor Cira, Rússia e China no Macau, a cara que investe no setor produtivo e Timor-Leste. E a segunda, investidor Cira, Rússia e China no Macau, a moto com a Câmara, Comércio e Indústria Timor-Leste, em contra o primeiro-ministro, Cairela Sanana Guzmão, pode discutir com a boa plana do investimento em Timor-Leste. Não é durante a sua moto, o empresário Hira Kne atua a ser na prontidão atua ao investimento no setor produtivo Cira e Railara, não é para o apoio ao desenvolvimento nacional. Cira, Fó, Tênis e Nanuim, Né-ma-ra-de-ma-cira, senhor, bem-vindos, e-me depois, vulgar, lá o Itorran Timor, ou-de-conhece, Cira e Dí, aqui em Bema, aqui em Belhalo e Dnubá, Belhalo e Dnubá. E é, lúbo comenda, lúbo, quida, né, duni, Cira, Dê, Cata, Dê, Nerai, Estával, Bocê, Né, Rússia, Né, Rússia, Cumprindo, Cata, Serviço, Léia, Bocê, Né, Rússia, Sina, Mossa, Tênis e Nanquada, Cata, Gita, Sousa, Bocê, Né, Ves Sira Caramai, onde investe, onde fa apoio. Neném, nossa representante eusícara, commerce e indústria Timor-Leste explica, empresário Hira Knes é visita a FAT em Sira e a Territura Nacional, onde observa potencialidade, onde Timor-Leste, ija. Eu, se acompanha Wimska Don Han, nesta serviço, muito gami, O Par de Nós é a primeira vez, espero que não seja a única e significa que depois desta vamos estar aqui uma semana, vamos passar aqui uma semana à procura de vários investimentos, temos aqui uma variedade de negócios potenciais aqui em Timor-Leste, vamos explorar e vamos ver se fazemos este tipo de ida mais vezes.